E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação basta estar clicando no sininho, pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos você aí do outro lado da tela, recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal estamos fechando mais uma semana então se chegamos até aqui foi por graça e misericórdia que o senhor teve com cada um de nós pois certamente ele nos livrou, nos protegeu, nos deu o caminho, nos deu a direção, nos fortaleceu em todas as nossas fraquezas e também nos fortaleceu cada vez mais na fé então onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja que o senhor sempre esteja junto conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando o caminho nos dando a direção, nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas nos fortalecendo cada dia mais na fé e também nos fortalecendo em todas as nossas provações que ele capacite cada um de nós para seguir o caminho que ele tem determinado para cada um de nós amém, glórias a Deus, aleluia então pessoal hoje também nós estamos iniciando mais um mês que seja um mês abençoado, repleto de realização aonde que os nossos pés pisar que o senhor abençoe e que o senhor provenha na vida de cada um de nós amém, glórias a Deus, aleluia quero estar fechando hoje a semana pessoal com mais uma passagem bíblica e convido vocês também a estar buscando a palavra do senhor através de uma bíblia e hoje vamos estar fechando a semana pessoal com o livro de 1 Timóteo capítulo 1 versículo do 5 ao 8 o livro de 1 Timóteo é o 15º do Novo Testamento e o 54º da Bíblia inteira ou seja, 54º da Bíblia inteira e o número 15 do livro são 15 livros do Novo Testamento certo? então hoje vamos estar fechando a semana com 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 ao 8 veja o que diz essa passagem aí ora o fim do mandamento é a claridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida do que desviando-se e alguns se entregam se entregaram avanços contendas querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que nem o que dizem nem o que afirmam sabemos, porém que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente amém? glórias a Deus aleluia então pessoal cuide o que vocês estão ouvindo e busque a Deus e Jesus Cristo pois só Ele nos guiará no caminho correto amém? glórias a Deus aleluia pessoal, hoje nós vamos estar fazendo o seguinte vamos estar fazendo funcionar a Minimoto se você que está aí assistindo os nossos vídeos não viu os vídeos dessa Minimoto pois saiba porque agora a gente está criando ou já criamos uma playlist para vocês estar acompanhando devido a tantos pedidos que vocês vêm fazendo graças a Deus Ele vem capacitando cada um de nós para entregar um conteúdo melhor para cada um bom? seja uma palavra seja no serviço seja o que for Deus Ele vem provendo na vida de cada um de nós amém? glórias a Deus então já temos a playlist da Minimoto então se você quiser ver entre aí no canal toque duas vezes para cima aí que vocês vão cair no título do vídeo onde ficar branco vocês vão tocar para o ladinho aonde está a bolinha do canal Oficina GTI temos mais de 2.200 vídeos e temos alguns vídeos da Minimoto o passo a passo para vocês para facilitar você que acompanha nossos vídeos que fazem parte da família GTI e também pessoal antes de começar o vídeo da Minimoto eu quero agradecer a todos pois ultrapassamos já os 31K ou seja mais de 31 mil seguidores aqui no canal do YouTube Oficina GTI certo? muito obrigado adeus graças a Deus e muito obrigado a vocês que estão aí assistindo nossos vídeos vou puxar mais para cá para a gente fazer o vídeo da Matoca segura tá pessoal? coloquei ela um pouquinho mais na frente para facilitar a nossa visão temos vídeo pessoal dela bem de pertinho depois se eu me lembrar até o final do vídeo eu aproximo para vocês verem vamos estar colocando pessoal um carburador de bis na motinho mas não sei se eu vou manter esse carburador na Matoca certo? porque eu já coloquei o escapamento e o que que acontece esse carburador não é aquilo tudo aí que o pessoal acha que ele é certo? tem até vídeo aí mostrando a gente instalando esse carburador aí nos motores aí certo? como está lá tem diversos vídeos aí no canal mas eu creio que eu vou trocar esse esse carburador eu já coloquei também pessoal o escapamento da motinho ó agora parou o barulho esse barulho aí pessoal é um pessoal cortando grama próximo aí mas eu creio que possa dar uma interferida aí no áudio do vídeo se der o pessoal está trabalhando e nós também então temos que fazer a nossa parte aí certo? o que que acontece? como eu estava mencionando esse carburador aqui eu vou colocar ele aqui mas provavelmente não tenho certeza que eu vou deixar ele aqui eu creio que eu vou estar trocando ele e também eu já coloquei a parte do escapamento da motinho mas esse escapamento eu não sei também se eu vou deixar ele ou se eu vou trocar certo? mas eu coloquei o carburador para fazer funcionar e o cano também o escapamento para poder fazer funcionar porque se eu ligar ela sem escapamento vai sujar toda a pintura aí que está novinha e vai ficar feio pode até vir manchar a pintura devido ao fato do combustível então o que que nós vamos fazer? vamos fazer ela funcionar assim ou tentar fazer ela funcionar assim e depois eu vou ver o que que eu vou definir se eu vou botar outro carburador ou se eu vou botar ou se eu vou permanecer com esse ou também se eu vou substituir o cano eu já tive até umas ideias para fabricar esse cano na minilombretta pessoal a gente fabricou o caninho não sei se vocês acompanharam a minilombretta mas tem outros vídeos que a gente fez da matoca deixa eu só pegar uma mangueirinha aqui para a gente ligar ela para a gente poder colocar o combustível vamos ver o motor o tanque e o banco está fixado os outros componentes roda dianteira fixada falta está fazendo o que falta está ligando o motor e fazendo a transmissão agora do motor para a roda certo vou colocar o filtrinho aqui e aí pessoal já dá para a gente andar ou melhor para a gente andar ainda tem que botar os comandos mas isso agora tudo fazendo ela funcionar a gente já começa a concluir isso aí acredito que nos próximos vídeos a gente vai conseguir andar na motoca então aqui combustível ok a vela vamos conectar aqui para a gente ver como é que vai ser creio que seja isso e agora a hora do combustível pessoal quem está louco para ver o ronco aí da motoca a ideia não é fazer uma moto tão barulhenta certo mas tem até o final do ano tem outra novidade para vocês mas depois dessas questões aí certo primeiro deixa eu fazer essa aí funcionar mas fique ligado no canal que vocês vão gostar dos próximos projetos que está acontecendo na oficina porém ainda não mostrei para vocês vamos colocar o combustível agora vem o tânico de gasolina glória a Deus aleluia agora agora vamos fechar aqui e vamos fazer o seguinte temos que pegar um papelão para a gente colocar embaixo para a gente poder caso de algum respingo alguma coisa não vire no chão para ver se está gravando aí melhorar meu retorno lá para mim beleza vamos abrir o combustível descendo o combustível pessoal descendo o combustível descendo o combustível descendo a curva descendo a curva descendo a curva deixa eu ver amor pega uma chave de fenda aí para mim tá pessoal tudo pronto já para puxar a corda e colocar o motor para funcionar temos diversos vídeos também pessoal da revisão que foi feita nesse motor aqui certo está aí no canal só não lemos se já está na playlist se não tiver calme seus corações ou acalme seus corações que nós vamos colocar mas eu creio que já deve estar lá qualquer chave então diante disso agora eu só vou pegar uma chavezinha porque para mim poder fazer o corte da iminição sem maiores problemas pois como a gente está sem a chave ainda eu não sei se eu vou botar a chave de iminição ou só a chave de emergência a chavezinha ela não deixa a gente tomar um choque alguma coisa ou ela ficar funcionando certo então vamos ao funcionamento vamos ver se liga tem tudo para ligar combustível afogador o acelerador está improvisado vamos puxar a pardinha para dar a ver vocês ouviram ou não ouviram que barulhinho gostoso que ficou pessoal ela está só sem marcha lenta não sei se vocês ouviram não sei se vocês ouviram deixa eu tentar dar uma marcha lenta nela para a gente ver mas uma coisa está definida já o escapamento parcialmente vai ficar esse vamos ligar de novo então vamos lá Vamos lá. Ó, tirei a mão lá, desliga. Ó, tem alguma coisa pulando corrente também. Ó, tá lá. 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 Tá lá. Ó, 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 tá lá. Obrigado.